Fala galera, tudo bom com vocês? Quem fala que sou eu mesmo, Guima Fazendo mais um vídeo de caçada galera Hoje eu consegui que meu primo, mãe dele faz reciclagem Ele conseguiu dois galera, dois notebooks pra mim Core i5, esse daqui tem até placa de vídeo Mas porém, pra nossa infelicidade, ele já foi aberto Ele já foi aberto, tá sem memória e tá sem os HD E também já tiraram o processador Tá sem memória, sem HD e sem processador A plaquinha de vídeo dele aqui, as memórias da placa de vídeo E... Então galera, e também Só deixaram só a placa de rede, essa plaquinha de rede aqui pode servir E tem esse outro aqui galera, a gente vai tentar ver Também que é um Core i5 Qual a nossa marca é a memória? Vai botar parafuso até que arrebentaram o notebook todo É VAIO? VAIO Ele também é um Core i5 galera A tela dele tá boa Vamos ver A gente vai tentar achar uma fonte aqui Ele tava sem HD e sem memória É rapaz, a fonte dele é da outra É antiguinha, eu te falei A fonte dele não é normal não Não é antiga não Essa fonte não pode HP Agora, se tem uma fonte aqui é HP Eu não sei, eu tenho que procurar Então galera, a gente vai procurar essa fonte aqui E quando voltar, a gente volta para o restante do vídeo O notebook tá todo fodido Tá vendo? Olha só Se ligar aqui é puro milagre Tem os USB 3.0 aqui 3.0? Não, 3.0 Acho que esse notebook provavelmente deve ser de quarta geração Botei o carregador aqui Esse Core i5 foi de quarta geração Será que pega o meu PC? Não, não pega o seu PC não Quarta geração Ih rapaz, não é esse que conectou Achei que era esse Maior ainda Menor Agora lascou-se Não encaixa não Vou ver aqui se tem algum encaixe Senão vou ter que ligar do meu jeito Fazer do jeito o Alisson Peraí, o positivo dele é bem no meinho Guima Precisa não Guima? Eu sei como ligar essa porra aqui Eu sei como ligar É só botar um fio ali no positivo Lá dentro Desse buraquinho aí Que ali tá dizendo Tá vendo onde é o positivo e o negativo Tá sem o flash Eu sei, deve ser seu celular Já tá descarregando já Não, tá em 50% E o bicho dirigou o flash sozinho Vamos lá Vou tentar fazer uma adaptação aqui Vamos ver se vai dar certo Então galera, tá gravando Alisson fez uma adaptação Essa porra tá no... Ela tá super aquecendo O celular tá muito quente Vou jogar aqui Então só pra saber um abaixo Vou jogar aqui Jogou um fio lá dentro Do buraquinho lá, né E o outro eu vou botar aqui Na USB daqui A adaptação aqui A adaptação lá Jogou na fonte Deixa eu jogar aqui pra ver se ele vai Ver se vai dar algum curto aqui Vou jogar Um, dois, três e... Um, dois, três e... Ó Você jogou aqui? Ele piscou Piscou aqui Aqui na frente? Foi Pronto, vou jogar de novo Joguei Mas tem que ligar, né Aqui, né Tem que estar aí perto Ligou Ligou Ligou, galera Vamos ver se vai dar algum vídeo Vou botar a memória Olha Acho que é sinal de bateria Agora, será que essa memória tá boa? Será que o non-lock Cadê o non-lock? Será que o que você jogou aí Será que vai dar boa? Não sei Ligou, pelo menos deu sinal de vida, né Vamos ver se essa porra vai funcionar E aí, galera O que é que vocês acham que a gente tem que fazer aí? Já vai comentando aí Não, isso aqui é a memória Com certeza Não dá uma era na memória Vamos ver se vai acontecer Vamos ver Vamos ver Eu coloquei uma memória Que veio de uma placa aqui, galera De outra caçada A memória tá toda cia Que eu nem limpei Não fiz nada Só fiz colocar Eu coloquei a memória mais pra teste aqui, né Mas vamos lá Vamos ver Tem uma borracha aí, velho Vamos gravar aqui nesse lado Viu, cara Talvez essa porra vai funcionar tranquilamente Vamos lá Mais uma vez Mais uma vez Mais um teste Marinho Eu vou lá Ai Uau Rapaz Que sortudo da misera Caralho, galera O notch tá bom, mano Vamos ver se tá funcionando Ó, parece que tá funcionando também Deu um control alt Deu aí, galera Por aqui Deu um control alt Deu aí Rapaz Sortudo da porra, velho Delete, né Ah, não Esse notebook Ele só vai pro sistema Apertando um assistente O Sony vai E tem isso Vou desligar aqui Você liga apertando Aqui, ó Esse assistente ali Tá vendo Esse botão vermelhinho ali Em cima de web Do lado de web ali Sim, eu ligo Espera, espera Se não Você aperta ele Pra poder ligar Ele vai ligar direto Vá Pronto Aí vai pro assistente Vamos ver Normalmente o desvalho é assim Aí É isso Caramba O teclado tá tudo bom, velho 2GB de RAM Vamos ver que processador 2GB, meu irmão Não é 4GB? Não O que eu botei foi de 2GB A sua 4GB tá barreada Ih, parece que a bateria Desse notebook tá bom Esse notebook era usado Tanto que tem até Uma trava aqui na webcam Pai que botaram, Guim Botaram uma fita isolante ali Deligou? Porra, deligou Por causa A fonte, né? Não, acho que Não tá saindo A ventilação aqui não, hein? Ou seja Esse culeio aí Tá barreado Vou botar aqui Liga aí no assistente de novo E vê se tá saindo Ventilação aqui Nesse lado de cá, vai Põe a mão, hein? Isso Tá assistindo ao momento? É Então deve ser isso mesmo Tente entrar na BIOS Bem rápido F2 Jogue pro lado Pra gente poder ver Qual é Não tem dizendo, velho Qual é o professor? Tá doer? É, Guim Acho que ele tá super aquecendo Ah, mas tá bom, velho Sortudo da misera 1 em 5 Qual geração deve ser, né? Vamos ter que abrir ele, velho Vamos ter que abrir e verificar Essa ventoinha aí Aí, galera Pra vocês que duvidam Das engenhoca de Alice Lembrando que ele já ligou Várias Macs assim, viu? Ó, vocês sabem Que bobagem Tem gente que comenta aí Qualquer um faz, velho Um monte de loucura É só ver o negócio aqui Tem a entrada aqui Dizendo Ali Depois você vai num vídeo Explicando isso aí pra galera Tem ali Tem gente que não sabe ligar No monte de loucura Peraí, ó lá Tem aqui ligar Tô dizendo aqui O positivo O mais é dentro Tá vendo? Então seria Dentro desse buraquinho aqui É fácil De boa resolver Vamos abrir ele agora Pra ver Se a gente dá um jeito Nessa por essa aventurinha Não, vou abrir Não precisa gravar abrindo não Pra quê? Não, eu acelero o vídeo E aí Eu acelero o vídeo Olha só pra isso Tá bom Mas não sei Não sei como Que essa porra Tá bom, hein Olha a situação Desse notebook Pra contar Nele Misericórdia Ah, o da plaquinha de vídeo Tá aqui dele Ela aumenta Funcionando, né Ah, o da plaquinha Funciona nele Essa plaquinha de vídeo É a mesma Não é a mesma Não, né Ela que é maior Por que você quer botar Essa plaquinha de vídeo Parece que tá oxidado Não tá nada Ó, tá travado, né O daqui de levar Até o cura Vamos ver aqui Se ele vai Girar aqui Depois, né Vamos verificar Isso aqui Vou tirar daqui E vou limpar ele Então galera A gente tá aqui Limpando agora Passando limpa contato Como ele deu vídeo A gente tá dando um grauzinho Aqui Usando escovinha Como vocês podem ver Como vocês podem ver A lista tá ali Dando grau no cooler Eu tô aqui lavando Com limpa contato Escovando aqui Tem umas partes que tá bem oxidada Como vocês podem ver Mais nada na placa Galera Só Aqui as partes externas Tá ligado Que tem contato com salitro Ou com poeira Mas por dentro A placa tá de boinha Galera O que vocês acham Que processador É esse aqui Galera Não vou deixar Zoom pra vocês Quero que vocês comentem aí Qual processador Vocês acham que é Plaquinha A gente vai tentar Botar 16 de RAM E pra quem não sabe Galera Tem uma placa De vídeo Aqui galera Integrada nela Que top Um AMD Galera Uma placa de vídeo Da AMD Então Quero que vocês comentem Qual processador é Que vocês acham que é E vamos pra cima Vamos lá Vamos lá Então galera Vou dar uma soprada Aqui agora Aqui Pelo menos uns 30 segundos Pra Não tá Tendo algum resíduo E acabar dando um curto Quando a placa estiver ligada Não precisa ser muito tempo não Pra você não acabar Estourando algum capacitor Uns 20 40 segundos No máximo Um minutinho Tá soprando aqui Acabou que vocês vão ver O final disso aqui Então galera Vamos lá pra montagem Isso tá aqui Já passando a pasta térmica Processador Que já fez a secagem Vamos ver se O cooler vai voltar a funcionar Que o cooler não tava funcionando E tava dando o curto No processador dando o curto não Tava sobreaquecendo o processador E o processador tava desligando No caso Desligando O computador Então vamos lá Vamos pra cima Vamos ver o que a Alisson vai resolver O que vocês acham aí que O Bahia vai resolver galera Vai falando aí Vai comentando aí Não esquece de curtir Comentar e compartilhar galera Esse vídeo com seu amigo Que ajuda muito o canal Todos vocês aí já sabem Como é Curte, comenta Ativa o sininho Deixa o like Dá o joinha Não esquece disso não galera Mas você precisa falar Tanto nos vídeos? Preciso Isso ali Você fica enrolando Nos outros Pelo menos eu falo A verdade Eu não enrolo de porra nenhuma Fica enrolando sim Não é nada Eu só ensino Que é necessário Entrar no sistema Será que vai entrar direto? Vamos ver Tá com o Windows 10 ou tá com o Windows 7? Oi? Com o Windows 7 Ih é A gente nem liu aqui Até lá vai o touch Aí o que eu percebi aqui Quando eu toquei na tela Quando eu vi aqui trincada Eu falei Pô, essa pô é tela Tela é tot Vamos ver se vai Com o sistema normal O Windows 7 É, tá com o Windows 7 Esse é o sistema Do arcade Que eu botei Só tô com esse HD Tem um em casa Tem um em casa Senão eu vou ter que Vai ter que formatar Eu não vou formatar esse HD Não Tem com o iOS 1 lá O iOS 1 lá O Windows 10 Eu tirei e botei o SSD Ah é, tá com o seu sistema operacional Melhor até Já joga Tem até o jogo de Mariana Mariana já vai ficar de quebrada É Aqui tava dando de boa O cooler E aí eu vindo pra ela Por quanto? Não, não pega muito cara não Apesar de que tá todo bom Esse Botox Mas deve ser mesmo Pegue lá o negócio logo O HD lá Pra gente poder ver Que pelo menos Com o Windows 10 Vai bater tudo certo O drive Tudo certinho né É Tirou uma foto Pra thumb E já mandar pro pivete Pra poder Fazer a edição Então galera Fui lá em casa Lá busquei meu HD Que eu tinha trocado Um HD notebook E Ele tá Chegando até essa parte aqui Galera Ele desliga Mas A gente acha que foi a bateria Porque tava sinalizando aqui E a gente removeu já a bateria Aí a gente vamos ver aqui Tentando Tirou a bateria Vamos ver se ele vai Avançar Não avança Novamente ele desliga E não dá nenhuma sinalização aqui A gente pode tá achando Que talvez possa ser a placa de vídeo Também Mas Veremos né O que que vamos fazer E acompanha aí Pro próximo passo Pronto A câmera tava dando uns B.O. Tive que botar o meu HD aqui Pra poder funcionar tranquilamente O PC aqui né E é bom que já tem os jogos Pra gente poder fazer os testes né galera E vou mostrar pra vocês A configuração desse notebook Aqui agora Vem cá Como é que liga a porra do LED dele mesmo Que o LED tá desligado Da esse teclado aí Esse teclado tem LED Será que não é o que toca nele? Não Ele deve ter um botão aqui Eu poderia ligar esse LED ainda Ó ligou sozinho RGB Ele ligou sozinho Não é RGB nada aí Vamos lá galera Essa é a configuração O i5 Da segunda geração Terceira Terceira é isso Não sei se ele pega no notebook lá de GIMA né Não Não pega não Só que é diferente Só que é de 988B Cadê? Você viu só que é de onde? Pack Jack Ah tá Verdade Aí também tem aqui também Galera Memória Memória A gente só tem 4GB DDR3 No momento né Nesse PC né E aqui o Grab A gente tem aqui O HD Grab Né Agora Por que não tá aparecendo a porra da A placa dedicada Devia aparecer aqui A placa dedicada Qual é o aplicativo que você é Abaixo da placa? Não A placa foi instalada né Qual o nome do aplicativo que você vê? Vai estar com o HD Grab Fullmark Fullmark A Fullmark Eu vou poder fazer o teste Na Fullmake É isso mesmo Deixa eu ver aqui Depois a gente testa aí Deixa eu ver aqui o negócio da placa de vídeo Eu quero ver o bagulho aqui da placa de vídeo Ela tá de boa ainda Se ela tava dando umas travadas da porra aqui Vamos ver Configuração avançada da tela Exibir Aqui Tá o HD Grab Ainda ali né Mas Tem como a gente fazer a mudança Por aqui Vídeo interno Ah não mostra não né Que porra estranha Devia bater os dois né Deixa eu mostrar aqui de novo pra vocês galera Ó O drive tá instalado E placa dedicada Será que eu tenho que dar uma ligada Fazer alguma coisa Ou o que Você desligou mesmo Eu vou ter que botar na tela lá Pera aí Não funcionou aí Mexa não Tá funcionando Para aí de como dá Orra Orra Aqui ó galera Olha lá Tá vendo HD 700 7600 M série né E ele só tá com um vídeo só Ou seja É uma placa dedicada De ligou Essa bagaceira Olha aí Você mexeu aí Fé Não Oxe Eu tô comando o pescoço Como que mexeu Misericode Bicho de ligou gente Mais ou menos com o tempo do outro Mesmo tempo Só que esse daí é um OSSD Tá ligando ali mais rápido É eu acho que tem que fazer um upgrade legal né Esse PC aqui Não O gameplay de ligou foi de vez ó Não tá nem empama hein Cadê a luz que é sem ligar? Esse aí não é sem de luz não Vamos jogar aqui Eu vou esperar ligar essa bagaceira de novo aqui galera Daqui a pouco eu volto Bom galera O game vai gravar aí Enquanto eu vou abrir pro GTA Que excelente Vou testar assim mesmo Primeiro tem que fazer uma manutenção legal nesse notebook A placa dele tá muito danificada Ela tá muito enferrujada e oxidada Como vocês viram Também a pasta que a gente usou Botou uma pasta branca Mesmo com a branca A branca devia ainda tá funcionando E o cooler aqui tá esquentando Mas o bicho fica fazendo uma zoada porra Não abriu não Banteninha Tá Não abriu não Porque quando ele abre Ele faz uma putariazinha De inicial Vamos tentar abrir de novo Vamos abrir logo o GTA V aqui Pra ver se vai abrir essa bagaceira Não abriu Ele abre umas letras Antes de abrir o GTA V Pior que não tem outro jogo Pra poder testar legal aqui E também com 4GB 8GB mano Era bom a gente tentar botar as 8GB Como a gente já sabe que não é a memória Que ele tá desligando Não Mesmo com 4GB Ainda assim o GTA abre Abre O GTA consome a memória da porra Ela já vira no seu computador Consome mais de 6GB Sim mas o GTA ele configura exatamente Porque o PC precisa Entendeu Automaticamente Assim que você abre ele Se não quer abrir É sem o cara desse vídeo É um sistema de vídeo dele Que não é muito bom pro GTA Vamos abrir o Minecraft O Minecraft a gente sabe que é um Uma miséria pesada Não dá mais que sua porra né Vamos abrir a claim Esse AfterBuddy 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 é o porquê? Agora eu não sei porquê É um jogo que não tem Nenhum giga de RAM Vou tentar ver aí Fecha aí Fecha aí Aí galera Pelo cabal galera Deu pra perceber Que ele fica até Em um gráfico Legalzinho né 64 FPS 60 FPS Pá Deixa eu mexer aqui Vai ficar Se eu mexer aqui Vai descer um pouquinho Não Desceu não Ainda tá no mesmo 60 FPS Por aí 65 a 60 E o cabal é um jogo Que é um pouco pesado Não é tão pesado Qualquer PC Hoje em dia Deve rodar o cabal Mas configuração legal Porque tem placa de vídeo Obviamente Um PC 11.55 Com core em 3 De terceira geração Roda cabal Até roda Mas eu não creio Que roda nessa quantidade De FPS não Então a placa de vídeo Aqui tá fugando sim Entendeu? Então tá funcionando Normal Um PCzinho Game básico Não é um PC Game potente Eu queria testar o GTA V Pra dar no curo dele Mas pô Pra botar no E botar o GTA V Alguns programas Então deve ser isso Que não pega no meu Tem que instalar o Direct X Você tinha instalado Direct X As paradas Tudo lá Não já pensou Não instalei Não esqueça esse dia Não Era só você instalar O bagulho Instalar os Direct X As paradas Que provavelmente Ia abrir Vamos lá Vou mostrar pra vocês Aqui com o Fumic É só pra vocês Terem uma ideia Do que eu tô falando Ele trabalha em conjunto Com a placa O sistema de vídeo Aqui ó Olha lá A MND Tá ficando mais rápido Mas o celular Tá começando a travar Tá vendo aqui Trabalha em conjunto Aí eu vou tentar Dar um run Aqui pra ver E você vai ver O bicho aqui Vai ficar voando O bicho aqui Vai bater bravo Ó Acho que essa pô Vai esquentar demais Vai pipocar Se não dirigir Amém Dois Já joguei Um run Tá travado Ele travou Isso assim Deixa eu ver Ele não quer abrir Ele tá tentando abrir E depois sai né Ó Ele abre E depois logo sai Gente É o MSA Fita Buddy Não tá indo não Então é isso galera Não dá pra poder fazer Muita coisa não E o celular Tá começando a travar Também Então É isso galera Espero que tenham gostado Do vídeo Deixe seu like Inscreva no canal Comenta o baixo Que vocês acharam E foi isso Que a gente achou hoje E é isso Falou Beleza Tchau Tchau Tchau